Hoje eu fiz muita coisa, aí eu tava na rua, tava na rua né, e aí eu passei por essas mulheres do dentista A pessoa tava falando disso? Não, mas foi coincidência, eu passei por essas mulheres do dentista E aí uma delas falou tipo assim, ai que cachorrinho lindo, não sei o que, e aí eu tipo, obrigada e tal Assim, é normal todo mundo elogiar o Faf e o Zig na rua, né, eles passam e é um escândalo Todo mundo passa e para e fica, nossa que cachorro lindo, não sei o que, é sempre uma comoção É sempre uma comoção, é um sucesso, todo mundo tipo assim, ai que lindinho, não sei o que Ai, ela, ai ele é muito bonito, não sei o que, poxa, que cachorro bonito, dá vontade de pegar pra mim Aí eu Nem pense Sabe Nem faz, já fecha a cara, pois é Tipo Alô, polícia Não, eu sei que é uma figura de... como é que é? Uma figura de speech, uma figura de... uma... figura de linguagem, eu sei Mas, mesmo assim eu fiquei... como assim... não... não... não tem a menor chance... e o Faf até começou a ficar pequenininha... não, ninguém vai roubar você não, meu filho Não tem a menor chance... Eu sei!